Olá, eu te convido neste momento a entrar em sintonia na egrégora da meditação do grupo Ufologia Integral Brasil. Permita-se entrar em sintonia e conexão. Feche seus olhos, encontre uma posição confortável. Respire. Relaxe seus ombros, tronco, cabeça, braços e pernas. Faça uma respiração profunda. Sinta o ar entrando do topo da sua cabeça até a ponta dos pés. Conecte-se. Respire. Neste momento, perceba uma coluna de luz percorrendo os centros energéticos do seu corpo. Do chakra básico, sobe uma corrente de luz até o topo da sua cabeça. Sinta o pulsar em cada respiração dos seus pontos de energia. Respire. Permita-se, nesta sintonia, um profundo relaxamento. Equilibre seu corpo mental e as suas emoções. Você está entrando em conexão e está protegido em uma cúpula dourada e lilás da egrégora do grupo Ufologia Integral Brasil. Aos poucos, perceba que ao seu lado encontra-se em um círculo de luz onde somente é permitido a entrada de seres extraterrestres confederados humanos que vibram na mesma frequência do amor incondicional. E leve sua mente ao todo, pai e mãe de tudo. Sinta-me a gratidão por estar vivo e conectado a essa energia que permeia todo o seu ser e permeia todos os seres vivos no planeta Terra. Nesse sentimento de gratidão e paz, perceba ao seu redor colegas, pessoas que também estão, neste momento, em sintonia, neste amor incondicional. Agora, imagine uma luz saindo do sol central da galáxia, chegando até o centro do seu peito. Essa luz dourada amplia o seu chacra cardíaco, permitindo que o amor incondicional se expanda por todo o seu corpo. Seu corpo é luz. Você é luz. Agradeça. E nessa frequência, se vendo como um corpo de luz, eleve a sua mente ao mais alto plano do universo. Se imagine flutuando o cosmos por meio de galáxias, planetas e sóis. Sinta-se integrado na energia do universo. Sinta-se em paz. Sinta o amor incondicional que vibra no seu peito. Esse amor é eterno. Sinta-se em paz. Sinta-se neste momento à egrégora do Grupo Ufologia Integral Brasil. imaginando o seu símbolo. Imaginando o seu símbolo. Sinta a alegria e a comunhão de estar ao lado de pessoas, seres, confederados e benéficos. Neste momento, perceba quem se aproxima. Permita-se a conexão. Sinta-se em paz. Somos um. E agora, num círculo onde várias pessoas e seres se conectam neste mesmo amor incondicional, você vê Gaia sua luz e sua grade planetária. Emane do centro do seu ser e dos seus pontos energéticos todo o seu amor. Agradeça a Mãe Terra mais uma vez por lhe dar a oportunidade de estar neste momento usufruindo a vida neste planeta. Visualize cada canto deste planeta. Montanhas, rios, mares, fauna e flora. Permita que a imagem de Gaia chegue até você. Neste momento, perceba acima de sua cabeça seres e luzes se aproximando para entrar em conexão e sintonia juntos por Gaia. Receba todos estes seres que estão lado a lado na ajuda planetária. neste momento seres cósmicos juntam-se a você nessa corrente. Sinta-os e os recebem gratidão. Convide-os para essa vibração. sinta o amor incondicional ampliar do topo da sua cabeça expandindo em seu chacra cardíaco e emanando também nas palmas de sua mão. perceba na sua frente do seu lado pessoas e seres também vibrando e emanando essa energia de amor incondicional. esteja aberto para o que chegar até a sua mente sem medo sem bloqueios pois você e todos nós somos um. agradeça a oportunidade de receber de receber também da mãe Gaia todo esse amor essa energia equilibrando todo o seu corpo e reenergizando sua mente lembre-se somos um você é luz nós somos luzes e assim vamos retornando nos despedindo da egrégora do grupo Ufologia Integral Brasil permita-se voltar para o seu lugar seguro sinta-se a sua respiração seus batimentos cardíacos movimente seus dedos mãos braços e pernas e assim em perfeita harmonia e equilíbrio abra seus olhos e agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos na vibração e cura planetária gratidão e aí Obrigado.